Música Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e estamos em mais um vídeo fazendo um estudo de cópia, né? Inspirado aqui no trabalho do Dallas Rayburn, que faz aquele trabalho muito legal com lápis, né? Grafite pra fazer aí uma parada com luz e sombra. Eu acho isso muito legal. Eu até tentei fazer algo no papel também um tempinho atrás, que eu tava aí longe do meu computador, que eu fui viajar nesse final de semana, e lá eu desenhei um pouquinho no papel. Eu gostei bastante da experiência, fazia tempo que eu não fazia luz e sombra no papel. Eu quero ver se eu consigo trazer isso pra cá pro canal também. Reproduzir essa técnica dele no papel é um desafio completamente diferente de fazer com pintura digital, né? Uma coisa legal que lá no Instagram do Dallas também, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tem uma parada muito legal que ele mostra uma versão feita com tinta, e ele fala como foi muito mais rápido fazer com tinta e pinceladas ao invés de ir na ponta do pincel, né? Eu fiquei achando, nossa, que interessante como que a... e o resultado dele foi muito similar. E eu achei isso tão legal como que o cara consegue reproduzir em materiais diferentes um resultado parecido, porque realmente, galera, por mais que as técnicas e os materiais sejam um pouco diferentes, o que importa é o que você sabe, aquilo que tá dentro da sua cachola, especialmente quando o assunto é domínio de luz e sombra. É muito mais como e onde colocar as sombras do que necessariamente o pincel que você tá usando, o número do grafite do seu lápis e aquelas coisas limitadas a material também. E também não é aquela questão de nascer sabendo, porque ninguém sabe. E se você quer começar a criar arte digital que nem as minhas, o meu curso Introdução à Pintura Digital ainda tá com 15% de desconto, então aproveita, lá eu mostro como você entra no Photoshop, abre arquivos, cria os negócios, faz tudo direitinho, as configurações corretas do programa, pra você não se preocupar com isso e conseguir focar nas partes mais importantes do curso, que são a Teorias de Fundamentos de Luz e Sombra e também os meus métodos de pintura. Um método, assim, a técnica do Dragão Branco, que é com direto, né, com luz e sombra, e depois a cor, e também um método com cor direto. Então são duas coisas aí diferentes. O curso tá muito legalzinho, tá tendo bastante feedback positivo, tô muito feliz com tanta gente que tá produzindo coisas. E se você entrar no site do Palavra Nerd, tem lá também algumas artes dos alunos, se você quiser conferir, isso é algo novo. E eu agradeço todo mundo, todos os alunos que mandaram imagens também, vocês são demais e eu acho muito legal como que vocês estão evoluindo num ritmo tão insano. Então é isso aí, galera, o link tá aqui na descrição se você quiser ir lá conferir o conteúdo. Mas, Guilherme, não tem dinheiro agora, não tem problema, vai lá, tem aulas gratuitas lá, dá uma olhada no curso, vê, e se você gostar, fica aí algo pra você comprar quando você puder também. Mas, fica aqui a dica desse negócio, que, afinal de contas, uma hora você vai ter que começar. Se você quer mesmo fazer isso, se você tem uma ideia de poder trabalhar com isso no futuro, uma hora você vai ter que aprender a se livrar, né, dessas barreiras iniciais, que é o mais problemático em pintura digital no começo. O pior problema é você não saber como fazer as coisas, né. Então isso, todos esses mistérios das configurações, eu lido com elas lá no curso, pra que você não fique mais com esses problemas, beleza, galera? Hoje eu quero conversar com vocês com um tema, que foi um questionamento que alguém me fez lá na página, e ele conversou comigo, essa pessoa, eu não vou dizer quem era aqui o nome, para preservar a identidade, mas eu gostei do tema, eu gostei dos questionamentos que ele fez, e eu queria trazer algumas respostas que eu dei pra ele aqui, nesse vídeo pra vocês. Olha só, o questionamento dele foi mais ou menos nessa linha, né, como é que pode uma arte muito mais bem feita, muito mais realista, ou muito mais trabalhada, ter menos likes no Facebook, do que um desenho simples, um rascunho, um desenho de um passarinho, ou qualquer coisa assim, né? Ele tava se sentindo cansado de gastar horas pra fazer uma imagem, e não ter a mesma reação do público na internet, né? A sensação que ele tinha é que os esforços artísticos dele não valiam nada, quanto mais ele se esforçava pra fazer algo legal, vinha alguém com um desenho super simples e bobo, que tinha mais atenção. Então eu digeri todas essas informações, e eu montei uma resposta aqui, e essa resposta eu vou ler pra vocês, mas eu também vou tá aqui improvisando um pouquinho por cima, beleza? O que eu comecei falando pra ele foi que um dos meus vídeos mais assistidos, no começo do canal, era aquele de como desenhar um Minion. Era um tutorial feito em 5 minutos, que eu fiz super rápido, e também tem aquele do Goku também, que apesar de ser um pouquinho mais elaborado aquele, ainda assim foi algo bem simples. Tem muita gente aqui no canal que eu acho que diria que eu tenho um conteúdo muito melhor do que aquele, onde eu falo coisas mais importantes, ou dou dicas muito melhores de pintura e de desenho, e ainda assim, nenhum desses vídeos tem a mesma atenção do que o vídeo falando sobre Dragon Ball, ou um vídeo falando sobre Minions. Popularidade, aceitação de uma arte, ou de qualquer conteúdo, tem pouco a ver com a qualidade dela, e muito mais com a apreciação que normalmente vem do tema. E a apreciação estética de cada um, não é todo mundo que vai achar um realismo super legal, apesar que isso é bem provável. Ao que sempre dá muito view, parece que é pintura em aquarela. Tem um encanto nessa técnica que pintura digital muitas vezes não tem. Então, um vídeo simples, talvez, de uma pintura em aquarela, tem aquela tinta toda espalhada, aquelas sopradas com canudinho, aquele olho todo colorido, e chama a atenção. E agrada, galera. Então, pode ser um desenho, talvez você olharia para aquele desenho, mas o Gui faz muito melhor do que isso, e ele não tem metade desses views. É, é só isso. Número de like, como você viu, é irrelevante para medir qualidade, né? Ele não ajuda a medir a sua evolução como artista também, né? Quanto melhor fica o seu desenho, mais like você recebe. Não é isso, né? Se você quiser like, faz aquilo que as pessoas parecem que gostam. Eu também, quando eu quero fazer um vídeo que é só para bombar de número, eu pego um tema mais comum que as pessoas estão mais interessadas e tento produzir neles. Quando eu quero fazer algo para vocês, para quem segue realmente de forma mais fiel o canal, para quem quer realmente aprender arte em todos os níveis, eu faço um vídeo como esse, falando esse tipo de coisa e mostrando para vocês um estudo de pintura, que não é uma arte super legal, de um personagem que você adora, é simplesmente aquilo que eu fiz e faço para continuar aprendendo, que é, na verdade, um vídeo muito mais relevante, mas lógico que não vai ter a mesma atenção do que o desenho de Dragon Ball. Mas é só um fato, é só um fato de que as pessoas têm mais interesse naquilo que elas já gostam. Se você quer feedback artístico, se você quer saber o que está acontecendo com a sua arte, se você quer esse tipo de atenção, não só elogios, posta num grupo de artes que tem outros artistas lá dentro, faz uma pergunta clara, né? Como que eu melhoro isso e aquilo? Qual que é o maior defeito da minha imagem? Vocês têm alguma dica ou referência para complementar esse meu desenho? Tem o Two Minds Lab, tem aquele do Level Up, tem o Bate-Pap Ilustrado, tem outros grupos de artes também que focam com esse tipo de coisa. Se você não conhece, eu vou deixar alguns deles aqui na descrição do vídeo também. Não meça o valor da sua arte por like. Qualquer associação de valor com arte é complicada, né? Quanto que vale uma arte? Quanto que vale um quadro? Qual que é o valor em dinheiro disso também? Por exemplo, né? Um quadro que está lá no Louvre provavelmente vale muito. E uma arte de um artista de quadrinhos que você gosta muito? Um cara que talvez não seja tão grande, mas você adora o trabalho dele. Quanto que vale essa arte para você? É uma coisa muito, muito subjetiva esse negócio. E só de pensar que ninguém gostou da arte do Van Gogh durante praticamente todo o tempo de vida dele, e hoje o cara é considerado um marco na história da arte, mostra como que a apreciação popular não é igual à qualidade. É igual à agradabilidade. Está no gosto das pessoas. Encaixa com a estética que já é vigente. Então fazer algo que as pessoas não gostam não necessariamente significa que o seu trabalho é ruim. só significa que o seu trabalho é desinteressante. Outra coisa que também eu acho que tem a ver com isso é a sensação de que um desenho trabalhoso é um desenho mais valioso. E não é só porque algo demorou muitas horas para ser feito que é melhor do que um rascunho. Os sketches são ótimos para transparecer movimento e a energia do artista ali, né? Tem muita gente que fala meu rascunho é tão legal, mas quando eu faço arte final fica meio sem graça. e realmente o rascunho é uma forma de ter mais energia do artista. Tem mais impressões. O rascunho em si é uma arte diferente que também tem uma apreciação diferente. Aquela regra do 80-20 também vale aqui, né? Normalmente 80% do resultado de uma imagem, né? Depende do rascunho bem feito. E 20% só que é aquela finalização e cores e tudo mais. Então o desenho, essa parte do rascunho por mais que seja bem simples, não é luz e sombra super finalizada, ainda é muito interessante. Reprodução realista também não é medidor de qualidade. Muitas vezes o trabalho estilizado tem um apelo diferente. Uma imagem que ele postou lá era uma mulher feita assim em preto e branco com nanquim e outras coisas que eram super simples. Mas ainda assim eles tinham um apelo todo diferenciado por causa daquele estilo que está acontecendo ali. No final das contas, pessoal, ninguém vai reconhecer o seu esforço. Eles vão ver uma arte e vão julgar. Eu faço fanart com o objetivo mesmo de chamar a atenção de um público que gosta daquilo para que o pessoal venha conhecer os meus projetos e o meu trabalho e tudo aquilo que eu faço aqui também. E porque eu gosto de verdade dessas coisas, né? Eu adoro fazer fanart porque é muito divertido. Muitas vezes o pessoal gosta de uma arte minha sim mas se fosse um personagem original talvez não teria tanto impacto. Uma coisa que eu gosto é como vocês adoram Strawberry Warriors que eu estou louco para trazer de volta mas ainda estou sem novas ideias e sem saber muito como é que eu continuo esse projeto. Eu acho que o próximo passo é mesmo fazer uma imagem de gameplay ou alguma coisa assim. Eu estou vendo para produzir e trazer isso para vocês. O sucesso de um desenho por exemplo do Goku é muito mais culpa do Goku do que minha não é mesmo? Porque afinal de contas o personagem as pessoas gostam do personagem não é por um esforço meu. O esforço meu é simplesmente de atender a expectativa que elas têm da imagem do Goku. Algo que não aconteceu no Goku aconteceu mais que o do Vegeta, né? Essa arte que eu fiz aqui para vocês é um estudo de pintura. Talvez entre artistas ela seja bem legal talvez alguém ache interessante esse estilo e eu certamente olhei para o trabalho do Dallas e achei incrível. Então tem gente que pode ver essas árvores esses rostos deformados e achar sem graça ou achar simplesmente esquisito. Então fica aqui a mensagem de que no final das contas a arte ainda é uma coisa subjetiva e que vai variar de cada pessoa. E esse é o nosso estudo de pintura aqui com o trabalho de Dallas Rayburn o cara manda muito bem eu adorei tentar reproduzir como ele usa luz e sombra isso é algo que eu usei também naquele desenho do It que a gente fez e algo que eu pretendo usar em outros trabalhos no futuro. Eu fiz mais um estudo com o trabalho dele que eu ainda não postei aqui eu vou postar talvez na próxima semana vocês vão ver eu espero que vocês curtam também o desenho vai ser um estudo não baseado em trabalhos dele mesmo mas vai ser uma foto e eu vou tentar reproduzir ela da melhor maneira possível. É isso aí pessoal a gente se vê no próximo vídeo valeu e falou!